Música Shalom Perachat Matot Masé Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do nervosismo Kass, em hebraico, Kass Ficar com Kass, ficar com nervosismo É uma das coisas e uma característica extremamente negativa Negativa, negativa Dentro da personalidade da pessoa A pessoa que é nervosa Ninguém gosta dele A pessoa que é muito nervosa Ele sempre está nervoso por qualquer coisa Ninguém gosta, mas isso já a gente sabe Mas a pessoa, muitas vezes Vamos ver como atinge isto, na verdade O nervosismo da pessoa Em contrapartida A famosa carta Do Ramban Do Nachmanides Que escreve para seu filho Para ser lida pelo menos uma vez por semana Assim ele pediu para o filho E ele diz A primeira coisa que ele diz Tinha um bom costume de falar Tranquilo Lechol Adam Para qualquer um Becholet En todo momento Uvazet Inatzel Minakas E com isso você se salvará Do nervosismo Cheim Idarra Leachtia Bene Adam Pois a característica do nervosismo A qualidade Negativa Do nervosismo É A chave Para os pecados da pessoa Pulo algumas linhas Becholet Inatzel Minakas Ta'alé Alib Hamid Atanaba Quando você vai se salvar do nervosismo Você vai atingir a humildade Que a humildade por sua vez É a qualidade melhor Chave para ter outras qualidades boas E assim o Ramban continua Muitas vezes a gente fica nervoso Com razão Não sem razão Mesmo assim o nervosismo é negativo Mesmo assim o nervosismo é hiper negativo Super negativo Cas A pessoa deve se afastar Como se afasta do fogo Contrário do cas O antônimo do cas É o sablanuta Paciência Muitas vezes a gente vive situações Que te deixam nervoso Sempre Normal Eu vou contar para vocês O que aconteceu comigo No último Pesach Estávamos cinco dias antes de Pesach E minha esposa tinha combinado Comprou as carnes no açougue Tinha combinado com a congelera Para vir E fazer as comidas para o hack Claro Ela vai ajudar tudo Mas já tinha forrado Estou com alumínio Pesach Como corresponde De manhã São as sete da manhã Certo Sete da manhã Ela liga Que está com sintomas De covid Está com dor nas costas Há dois dias Eu vou ou não vou Assim é a pergunta Tu imagina Imagina a situação Minha esposa Trabalha Meio período Ela combinou Que ela havia a vir Estava todo arrumado E todas as carnes Descongeladas Já pronto Todo pronto para fazer Ou qualquer situação Para qualquer pessoa Pode acontecer Justo hoje de manhã Assim que se te liga Que está com problema Não pode vir E seu filho justo caiu E são todas as situações O marido chega em casa Cansado São todas as situações Que trazem nervosismo A pessoa que é nervosa E a Torá Não quer que você Fique nervoso E a Torá Não poupa a ninguém Como já é conhecido E vamos ver agora Na preachada semana Na preachada semana Como inclusive Moshe Rabenu Moshe Rabenu Meus caros amigos Aqui a Torá Cobra de Moshe O fato de ele Ter ficado nervoso O povo sai na guerra Contra Midian Para se vingar Os 24 mil Que morreram Por causa das filhas deles E Hashem ordena Para Moshe Manda o exército Para se vengar De Midian E Moshe logo junta Mil de cada tribo Como dizem os versículos No capítulo 31 Quem quiser depois Pode ver E saem para a guerra Quando voltam da guerra Diz o versículo No nove Que deixaram Mataram Todos os homens Adultos E as mulheres E as crianças E os animais Trouxeram Como despojo De guerra E Moshe Diz o versículo No 14 Vailtsov Moshe Moshe Ficou nervoso Al piquudé Echail Sobre Como soldados Os Generais Os Capitais Sarei Alapim Sarei Ameot Vailtsov Vailtsov Ficou nervoso Ficou nervoso Com razão Claro que com razão Era óbvio Que tinha que matar O problema E diz a Torá Na continuação No 21 Aqui a Torá Começa a contar O que vão fazer Com os objetos E os utensílios Dos goím Aqueles que precisam Cacherização E vem a Alahá De cacherização Dos utensílios Mas a Alahá Foi dita Por quem? Por el azar A coen Aaron já tinha falecido El azar Yomer el azar A coen El azar A coen El azar E diz a Chachamim Lepi Seba Moshe Liklal Kast Traiz Rashi Isto Moshe Ficou nervoso Ba Liklal Taut Elis engano Se eskeseo Alaka Se netalmo Mimeno Alakot Giole No Krimelis Eskeseo Alakot Como se Cacheriza Vekhen Atta Tres Vezez Naveida Moshe Ficou nervoso E as Três Vezez Eskeceu Alakot Vekhen Atta Motze Outra vez Foi em Sheminil Amiluim No dia De inauguração Do tabernáculo Que Moshe Ficou nervoso Al azar Veio Acas E esqueceu Alakot Em relação A um Corban E O que Vimos Algumas Parxiot Atrás Shimo Unaha Morim Quando ele Gritou Para Misra Escutem Rebeldes Ficou nervoso E acabou Batendo Na pedra Na rosa Para Atirar Agua En lugar De Falar Diz Agmara Masakhet Pesachim Amar Rishrakish Diz Rishrakish Rishrakish Amar Pagina 66 Be Kol Adem Toda Pesachim Que se Poi Coloka Nervosismo Im Hacham Ho Hokmah Tom Mistare Sia Lie Hacham A Hokmah Va Embora Im Navi Sia Lie Propheta Inclusive Ne Wad Tom Mistare Ked Mim Si E Hacham De onde A gente Sabe De Moshe Este Versículo Va Itzof Moshe Pe Kude Hain E Si E Navi De onde A gente Sabe Elishah Navi Aluno Deliau Navi Elishah O Profeta Que ele Teve Que pedir Que tocas Música Para ele Perder O Nervosismo Para Ficar Alegre Para Que Novamente Pose A Profecia Nele Inclusive Agmara Diz Mais Mani Bar Patish Aquele Que Fica Nervoso Mesmo Que Tenha Un Decreto Positivo De Grandeza Para Ele Pode Perderlo De onde A gente Sabe De Eliab Irmão De David Que Na Secuencia Dos Versículos Lá No Navi Shmuel Está Escrito Que Eliab Ficou Nervoso Con David Diz Que Você Veio Aqui No Front Lá Na Época De Goliat E Deixou O Gado Sozinho Você Só Quer Ver Pegar Informações Aqui Novedades Para Isso Você Veio No Front Gritou Com Ele Quando Foi Shmuel A ungir Um dos Filhos De Ishai Ele Não Sabia Qual Era Diz O Versículo Em Relação A Eliab Alta Bitelmar Eu Diz A Shem Para Shmuel Não Olha Para Ele Que Me Estil Eu Não Gosto De Ele Me Estil Que Desde Que Eu Não Gosto Agora De Ele Que Desde Que No Começo Gostava Eliab Era Para Ser Rei De Israel E Perdiu Isso Por Causa De Nervosismo De Ele Homens Que Se Agmaram Não Teria Falado A A gente Não Consegue Sobre Elis Como Alguien Vai Falar Alguma Coisa Sobre Moshe Mas Así Hacham Nos ensina Então Se Moshe Hacham Como Moshe E Esquece Alguma Por Ficar Nervoso Com Razão Então Imagina A Gente E Realmente É Um Trabalho Árduo Para A Pessoa Perder O Nervosismo Tem Pessoas Que Não Conseguem Não Passa Cinco Minutos E Ficar Nervoso Com Alguma Coisa E A Pessoa Tem Que Trabalhar Sobre Isso Hoje Já está Comprovado Que Fisicamente Para Saúde Da Pessoa Faz Mal Também Fisicamente Faz Mal Então Temos A Dica Da Pra Trabalhar Sobre Esta Questão Do Nervosismo Respire Fundo Antes De Responder Coloque Um Relógio Não Responda Antes Que Não Passe Dez Segundos Procure Fazer Alguma Dica E Como Diz O Ramban Por Exemplo Fale Baixo Não Fale Alto Não Fique Nervoso Mesmo Quando Você Tem Razão Zero Nervosismo E Assim A Gente Vai Viver Melhor Fisicamente Certo A Pessoa Que Está Nervosa O Dia Inteiro Está Estressada O Dia Inteiro Sabe O Que Faz Mal Para Pessoa Fisicamente Biologicamente Faz Mal Para Ele Mas Para A Chamada Pessoa Para Alma Pessoa Pior Ainda E Como Se Fosse Que Idolatrou Como A Jamin Falando Em Outros Lugares Não Cite Todos Cite Só Apenas Então A Dica Dá Para Já Uma Das Dicas Dá Para Já De Moshé Rabbenu Não Fique Nervoso Nunca Shabbat Shalom